Vou gostar bastante Aí sim Então pode eu pôr algo com você O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou Nada, nada, nada Vou desistir e sem seguir Em Cristo eu posso vencer O coração precisa A briga de um Que só no Senhor posso ver Eu posso ver O cheiro da flor Ele nos foi lá no amor Ele quer nos ensinar A chave pra vida Vai estar perdida Depois eu vou perguntar Eu vou perguntar O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada Não vou desistir Decido seguir Em Cristo eu posso vencer O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou sem Jesus? E só no Senhor posso ver Eu posso ver O cheiro da flor Nas coisas do amor Ele quer nos ensinar Ele quer nos ensinar Que a chave pra vida Vai estar perdida É foda que eu vou perguntar Eu vou perguntar O que é que eu sou sem Jesus? Por que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada Por que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Por que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada Obrigado